Olá criaturinhas, tudo bom pra vocês? Bem-vindos ao canal Revinas, eu sou a Rá, então o vídeo de hoje, vocês já devem estar meio loucos por causa do título, mas antes de mais nada, não estou assistindo o canal, não estou cansando o canal, não estou cansando o blog e tal, só que esse vídeo é meio que uma explicação, meio que um desabafo pra dizer o porquê eu andei tão sumida nas últimas semanas e esse vídeo já é pra ter saído. Há umas duas semanas mais ou menos tal, mas a questão toda é que nos últimos tempos eu ando meio pra baixo, meio sem criatividade, sem vontade de querer parar pra editar vídeo, porque é uma coisa que demora muito, tipo, não estou, não é bem gostando, mas tipo, não estou tendo ânimo pra editar vídeo, sabe? E fazer vídeo também sair pra fazer vlog e tal também, tipo, não, estou meio, não é, sabe? A melhor descrição que eu posso dar de como eu estou nos últimos tempos. E isso, em parte, é por causa da minha autoestima, que nos últimos tempos está um lixo, tá certo? Por N questões, sendo uma das principais questões que eu estou com a autoestima, assim, tão ruim, É, porque desde que eu me mudei aqui pra Estúnia, eu engordei 10 quilos. Ah! E assim, eu estava super de boas com o meu corpo, com o meu peso e tal, antes de vir, eu sabia que eu precisava perder peso por questões de saúde, não por questões estéticas e tal, porque eu já até fiz vídeo aqui no canal, Vou deixar linkado aqui, aqui, não se notifica o link, dizendo, tipo, que eu não queria ser magra, magérrima e tal, modelinho do Instagram, nada disso, que eu estava feliz com o meu corpo, mas meu peso e meu corpo sempre foram coisas que mexeram muito com a minha autoestima, minha autoestima sempre foi muito ligada à aparência por causa de bullying que eu sofri na infância e tal, naquele vídeo eu explico um pouco disso. E o fato de eu ter engordado, tipo, não só engordado, tipo, ah, eu vejo na balança, mas eu não consegui mais usar as roupas que eu trouxe ao Brasil, porque muitas roupas do Brasil que eu adoro, amo de paixão, que, tipo, são roupas que apareciam 200 milhões de vezes no meu Instagram, eu não estou mais podendo vestir porque elas estão apertadas em mim, elas estão desconfortáveis a elas e tal, e isso ficou mal, porque, tipo, eu sabia que eu precisava emagrecer por saúde, mas eu acabei engordando, não por desleixo, mas, tipo, eu não sei por que eu engordei, porque eu estou me exercitando mais aqui do que eu me exercitava no Brasil, não estou comendo tanta porcaria quanto eu comi no Brasil e tal, mas, tipo, simplesmente engordei e estou presa com esses 10 quilos a mais e, tipo, sem saber o que fazer mais, sem saber como lidar com isso e o fato de eu não poder usar as roupas que eu gosto e tal, marca muito para mim o fato que, tipo, que eu engordei, que, tipo, que eu fui, que eu meio que falhei com as metas que eu tinha para a minha própria saúde, então, tipo, isso me bota lá para baixo, porque, apesar de estar sempre pregando sobre, tipo, se eu aceitar, se amar, se é body positivity, eu ainda tenho muitas questões com o meu próprio corpo que eu não fico feliz com ele, principalmente quando eu engordo, assim, do nada, me faz me sentir pior comigo mesma, então, isso foi uma das questões que me deixou assim e o fato de eu ter engordado e ter falhado com as minhas metas de saúde e tal É, trouxe um outro problema aqui, outra coisa que mexe muito comigo, que, tipo, não são as roupas que eu trouxe do Brasil, eu estou sem poder usar algumas, que eu adoro, porque eu engordei, mas não está fazendo tanta diferença porque o clima está começando a esfriar, então, tipo, elas não daria para usar mais mesmo, dá para conseguir apagar isso porque eu não tenho, né, não sinto vontade de usar elas por causa do clima que está ficando mais frio, mas o problema é que aqui as roupas são feitas para as pessoas que são muito magras, porque a Estônia é o país de pessoas, a maioria é magra, mas gérrima, na verdade, e o biotipo da família Estônia não tem bunda. A família brasileira, a gente sabe que tem bastante bunda, eu, inclusive, assim, sou bastante avantageada nesse quesito, que é uma coisa que eu detesto desde criança, então, eu estou sofrendo muito para conseguir encontrar roupas que eu goste e que me sirvam, que caibam no meu corpo por aqui, e eu preciso de roupa porque o inverno está chegando e eu gostaria de não congelar quando saísse de casa, né, é uma coisa muito interessante não congelar fora de casa. Mas eu estou tendo essa dificuldade, tipo, apesar de eu saber que, tipo, não é, o problema não é meu, o problema é da roupa, que é mal feita, mal projetada, dentro da moda, que é uma indústria que força esse padrão de beleza de ser magra e tal, mas eu me sinto mal porque, tipo, como assim eu não consigo encontrar uma calça para comprar no país inteiro, tipo, estou na capital do país e eu não consigo encontrar calça, tipo, a última calça que eu consegui comprar foi uma calça moletom, que eu até postei foto com ela no Instagram, mas, tipo, eu fiquei felicíssima porque ela entrou, tipo, ela era para ser folgada, a modelagem dela era para ser folgadinha, mas a minha ela ficou bem apertadinha, bem acostadinha, mas ela entrou, então, tipo, entrou, dá para usar, assim, eu me sinto desconfortável nela, é um arraso para mim isso, e é uma calça, Z, Z, extra grande, e, assim, meu tamanho é grande no Brasil, mesmo com esses 10 quilos a mais, o meu tamanho continuaria sendo grande no Brasil e não, Z, Z, Z. Essa remodelagem aqui para o Brasil é diferente e isso acaba mexendo comigo também porque, mais uma vez, eu sinto, que eu não estou bem, que eu estou falhando comigo mesma, e aí tudo isso acaba levando minha autoestima mais para baixo, aí eu juntei isso com a minha famosa síndrome do impostor, que, para quem não sabe, síndrome do impostor é aquela sensação que a gente tem, tipo, a gente não é bom bastante, que a gente, tipo, está fazendo aquilo, mas a gente não tem qualificação bastante para aquilo, que a gente está enganando todo mundo ao fazer aquilo, a gente está se enganando, isso, basicamente, é a síndrome do impostor, quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo ler o livro A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, porque ela tem, basicamente, um capítulo só dedicado a isso, que é fantástico, inclusive aquele livro é maravilhoso, mas eu tenho muito esse síndrome do impostor, tipo, de achar que eu não sou boa bastante para estar aqui no YouTube, eu não sou boa bastante para estar dando minha opinião no Instagram, para estar, tipo, dizendo se eu gostei ou não deu coisa, que eu acho que eu não tenho qualificação suficiente, que eu não sou importante o suficiente para isso e tal, é sempre uma porcaria, é um negócio que acaba com você, tipo, e nos últimos tempos eu estou sentindo muito isso, tal, de achar que, tipo, que eu não sou boa bastante, que o meu conteúdo não é interessante bastante, que eu não sei por que eu estou aqui, e isso tudo tem a ver tanto com todas as minhas questões de baixa autoestima que vêm desde a infância, quanto com o fato de que, infelizmente, os algoritmos do YouTube e do Instagram não ajudam criadores de conteúdo, principalmente micro criadores de conteúdo, como é o meu caso, porque são algoritmos que são feitos para gerar dinheiro, para essas redes sociais, obviamente, e por isso eles só promovem quem é grande, ou quem já é muito grande, ou quem está pagando para ser promovido, e eu não tenho dinheiro para investir para pagar para ser promovida, e eu também não quero isso, eu quero, tipo, crescer organicamente com o público que gosta de mim, gosta do que eu faço, e não com pessoas que, tipo, que eu apareço do nada nas recomendações delas só porque eu estou pagando para isso, sabe? Eu quero que, tipo, as pessoas venham ver meu conteúdo por gostar do meu conteúdo, não por causa de uma propaganda, mas é difícil, é difícil continuar, tipo, aqui no YouTube principalmente porque a métrica do YouTube funciona de um jeito que se em 24 horas 10% dos meus inscritos aqui do canal, vocês, que são atualmente 1.469 inscritos, ou seja, se em 24 horas 146 pessoas não assistirem o vídeo que eu acabei de postar, no caso, esse aqui, esse vídeo está morto para o YouTube, tipo, o YouTube não vai promover esse vídeo, o YouTube não vai sugerir esse vídeo para as outras pessoas, então, tipo, as pessoas não descobrem meu canal, as pessoas não descobrem meu canal, e até a pessoa que já é inscrito não vê porque o YouTube está cheio de essas frescuras, de não dar notificação de que os canais postaram vídeo, de não avisar as pessoas e tal, então, tipo, eu não sei se as pessoas não estão vendo meus vídeos porque o YouTube não está avisando para elas ou se é porque meu conteúdo não está sendo interessante para as pessoas, as pessoas não têm interesse em assistir o que eu estou botando aqui, sabe? E isso é bem chato, é bem difícil porque eu não sei se o problema é o YouTube ou o problema sou eu, sou eu que sou chata, que não faço um conteúdo que preste, entendeu? Então, tipo, isso tudo acaba piorando a situação, o fato de não ter um retorno de vocês, dos inscritos aqui, sabe? E, tipo, ah, e quando eu boto um vídeo que tem visualização boa, tipo, ultimamente um vídeo com boa visualização para mim é de 50 visualizações, tipo, tem quase 1.500 pessoas inscritas nesse canal e 50 estão parando para assistir, sabe? Tipo, você é tão brachante, tão estimulador, e, tipo, 10.50 que assistem, tipo, 1 comenta, 3 curtem o vídeo, sabe? Tipo, não ter um feedback de se o conteúdo que eu estou produzindo é legal, se ele vale a pena, tipo, estimula demais, demais, vocês não têm noção. Tipo, no Instagram é a mesma coisa, tipo, eu consigo ter curtidas massa, é, tipo, não é um número, meu Deus, quantas curtidas, mas como eu tenho um número pequeno de seguidores no Instagram, tipo, é um número de curtidas legais, mas, tipo, comentários também são raros, de vez em quando, só que rola comentário numa foto ou outra, que é uma coisa ou outra que é mais interessante, que chama mais atenção, e, né, isso também te estimula. Mas no Instagram, tipo, eu fico mais de boas porque o Instagram, tipo, tanto é o meu Instagram do blog, do Nerd Divinas, quanto é o meu Instagram pessoal, pelo qual é com as minhas amigas, que eu uso para seguir marcas que eu gosto, para seguir influenciadores que eu gosto e tal, então, no Instagram eu sinto tanta pressão de ter um retorno, de ser bem-sucedida, quanto eu sinto aqui no YouTube, porque YouTube é uma rede social, muito solitária para o criador de conteúdo, porque se a gente não tem o retorno de vocês, dos inscritos e tal, isso é bem ruim, porque a gente não sabe se está fazendo uma coisa que é grave, se não está, então, é isso. Mas isso é um pouquinho do desabafo de porquê eu estou sumida, é tudo misturadíssimo da minha autoestima, estando uma porcaria, estando abaixo do nível do mar, que nem Recife, está certo, minha autoestima, é do fato de eu estar desestimulada por não ter um retorno, aqui no Instagram de saber se meu conteúdo vale a pena, se vale a pena continuar com esse conteúdo. Então, tudo isso, tipo, me fez, nos últimos tempos, ter bastante vontade de querer desistir, de jogar tudo para o alto, de querer desistir do canal e tal, porque o blog mesmo está morto, tem mais de ano, mas o blog não é porque eu não quero postar, é porque, tipo, o código dele está... está uma derrota, o código dele, e meu marido ainda não conseguiu parar para consertar, porque eu tenho uma pessoa que mexia no código daquele site, que refez aquele site com o Tirodor de Press, tipo, fez tanta coisa, tanta coisa, assim, que, tipo... que a gente está um ano tentando arrumar o site e ainda não conseguiu, sabe? Então, por isso, o blog está parado, e o blog é uma coisa que eu adoraria voltar, porque lá, mesmo não tendo retorno, eu sempre gostei de escrever e tal, então, tipo, eu era feliz escrevendo lá, mesmo que as pessoas não comentassem, não tivesse tantos compartilhamentos dos conteúdos e tal, mas, tipo, eu gostava, mas aqui no canal é uma coisa mais solitária, porque, tipo, é a minha cara que eu estou dando a tapa, sabe? Quando alguém não comenta, não visualiza, fico, tipo, tá, eu sou irrelevante, o que eu realmente sou, sou irrelevante, eu sou só uma pessoa no mundo inteiro, mas, tipo, o meu conteúdo é relevante e o que eu faço é irrelevante, então, isso acaba com o resto de autoestima que eu tenho, com o resto de segurança no meu trabalho que eu tenho, sabe? Então, é isso, esse é o conjunto da obra de o porquê eu estou sumida, porque não está numa fase legal para mim como criadora de conteúdo, tipo, como pessoa para criar conteúdo, não estou tão bem. Eu estou tentando melhorar aos pouquinhos, tipo, me lembrando que, tipo, são poucas pessoas que estão assistindo, mas a gente que gosta do meu conteúdo, mesmo tendo números pequenos, coisa assim, eu já conquistei coisas muito legais, ano passado a Oi me convidou para ir para o primeiro dia da Comic Con Experience lá em São Paulo, isso foi incrível, tipo, foi um marco na minha vida, porque nunca é uma marca grande, assim, tinha me notado a ponto, tipo, me tirar de Recife, me multar no avião para me levar para um evento grande, sabe? Isso foi, tipo, eu fiquei mind-blow, né, quando isso aconteceu e até hoje é uma coisa que, tipo, eu agradeço muito, não só a Oi, mas, tipo, todo mundo que acompanha o meu trabalho por ter conseguido isso. Mas, desde que eu me mudei, tipo, eu sei que eu não tenho tantas chances com as marcas brasileiras quanto eu tinha, Estônia, porque eu estou quase inacessível no meio da Estônia, eu não tenho tantas chances com as marcas daqui porque eu não falo Estônia, no meu público não é Estônia, no meu público que interessa para as marcas daqui, sabe? Então, tipo, o canal é mais que só um hobby agora, não tem tantas chances profissionais nele quanto tinha no Brasil, então, tipo, não ter uma validação por parte de quem me assiste pesa muito mais para mim agora do que pesava no Brasil, sabe? Porque antes eu tinha a validação pelas partes marcas, massa, mas agora eu não tenho mais isso, então eu fico, tipo, querendo a validação de que, tipo, o que eu faço é relevante, o conteúdo que eu crio é importante para alguém por aqui, mas não tenho esse retorno, infelizmente. Mas é isso, eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já está com 15 minutos, né, na verdade, 15 minutos de eu falando assim só porque essas coisas não estão legais na minha cabeça, eu não acho que seja um conteúdo tão interessante, na verdade, você já dita. Mas é isso, eu espero que quem assistiu esse vídeo tenha entendido porque eu estou, quem conseguir me aguentar até aqui, né, até esses 15 minutos, porque eu estou sumida por aqui e que vocês continuem aqui, tenham fé em mim, que eu vou voltar, eu vou tentar voltar ao normal com 3 vídeos por semana, e tal, tenho até mais coisa para gravar hoje, e coisa que eu estou bem demanda para gravar, porque é maquiagem, vocês sabem que eu amo vídeo de maquiagem, porque eu sou a louca da maquiagem, apesar de eu estar de cara limpa agora, porque eu acabei de chegar ao trabalho, então, relevem. Mas é isso, nesse vídeo eu não vou botar uma ilustradora no final, não vou indicar uma ilustradora no final, mas todos os outros vídeos vai ter indicação de um ilustrador ou um ilustrador que eu gosto, que eu acho que vale a pena seguir no final, então, sempre assistam os vídeos até o final para ver quem é o ilustrador ou ilustrador do dia, tá certo? E é isso, criaturinhas, espero que vocês tenham entendido o meu desabafo, tá certo? Eu vou deixar linkado aqui embaixo o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar por lá, caso você não tenha vindo do Instagram, mas eu acho que a maioria das pessoas que vieram do Instagram, porque lá eu tento postar quase todo dia, então, tipo, lá você tem mais chance de saber que eu estou viva, que eu estou bem, tá certo? E não que eu dê a louca e subi das redes sociais de vez, porque o Instagram é normalmente pelo menos um stories por dia, eu tento postar uma foto no vídeo, uma coisa assim. Mas é isso, eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Que eu espero que você tenha um vídeo mais feliz, mais animado. E por isso é só. Tchau, tchau. E cuidem da saúde mental de vocês, tá certo? Porque isso é muito importante. Cuidem da cabecinha de vocês, tá?